Pela ordem de inscrição, o deputado Schiavinato, no horário da liderança do PP. Nossa saudação ao presidente, aos deputados que compõem a mesa, saudação aos senhores deputados, senhoras deputadas, aos telespectadores da TV Sinal. É importante a gente ocupar esse espaço nesse momento para poder reinterar o convite ao sedor produtivo do Estado do Paraná, com referência à audiência pública que estará acontecendo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. Convidamos todos os deputados para participarem na próxima segunda-feira, dia 10, às 9 da manhã. Uma audiência pública importante que vai tratar sobre a mortandade animal nas propriedades rurais, a destinação das carcaças. Esse assunto, principalmente no oeste e no sudoeste do Estado do Paraná, tem sido discutido durante muitos anos pelos produtores rurais e temos no Brasil uma portaria do Ministério da Agricultura, onde proíbe o transporte de animais mortos no Estado do Paraná. Logicamente, essa portaria tem fundamento e ela faz com que, através do não transporte de animais mortos dentro do Estado, dentro do Brasil, a gente tenha a sanidade animal mais preservada e é importante que o governo federal tenha essa preocupação. Só que, ao longo dos anos, a cadeia produtiva vem alterando a sua condição de tratamento com seus animais, os produtores rurais que trabalham em consórcio com as cooperativas ou mesmo individualizado, tem tido dificuldade na obtenção de mão de obra para poder prestar esse serviço às suas propriedades. Enfim, uma série de dificuldades que se apresenta nesse momento. Então, é importante dar oportunidade a todo setor produtivo, às cooperativas, aos frigoríficos, às associações, de poder discutir esse assunto com todos os técnicos envolvidos no setor, para no momento de se ter que tomar uma posição, esse assunto já esteja muito discutido aqui no Estado do Paraná. E é importante a gente poder dizer que as unidades produtivas hoje trabalham com uma escala diferente do que era no passado. Você tem propriedades aí com 500, 1.000, 2.000, 4.000 matrizes no setor da suinicultura, setor de terminação com uma quantidade bastante grande de suínos e, logicamente, a mortandade dentro das propriedades rurais acontece em muitos momentos durante a cria e durante a produção aí da suinicultura. Então, esse assunto de fundamental importância, ele é colocado à discussão de toda a cadeia produtiva do Estado do Paraná e a gente agradece aí a participação de todos no dia 10 de agosto, às 9 da manhã, na próxima segunda-feira, aqui no plenarinho da Assembleia, para poder discutir. O Nibeli tem a palavra. Obrigado, deputado Esquiavinato. Com muita alegria que eu parabenizo a sua fala e Vossa Excelência me convidou já faz mais de um mês. Tenho a certeza que participaremos e poderemos achar alternativas para atualizar e resolver esse problema. É uma bandeira do seu mandato essa questão e tenho certeza que este parlamentar está junto com Vossa Excelência para que possamos avançar e ajudar a sanidade do Paraná, porque utilizarei o espaço mais adiante para falar da promessa da fitosa sem vacinação e que, infelizmente, parece que não vai ser cumprida. Realmente, deputado Anibeli, a gente discutiu sobre a sua liderança em audiências públicas que foram várias que aconteceram aqui na Assembleia, sobre a questão do Paraná livre da febre fitosa sem vacinação. E agora, informação que, retrocedendo aí, e realmente, para o Estado que é altamente, tem uma produção fantástica no setor, principalmente da sinicultura, isso complica, né, porque nós vamos deixar de ter uma receita importante se nós estivéssemos aí livre da febre fitosa sem vacinação. Mas eu agradeço a sua participação, a todos os deputados que puderem discutir esse assunto, que realmente vai ser fundamental para que a gente tenha oportunidade de agregar valores ao produtor rural, que tem essa concentração tanto no oeste e no sudoeste, e isso realmente vai valorizar a categoria. E, logicamente, vendo a sanidade animal, tendo condição de poder colocar algum procedimento moderno no setor da sinicultura, com referendo aí do governo do Estado e do governo federal, para poder continuar com essa produção e ter um ganho, logicamente, aí ao produtor rural, pela venda desse produto que pode ser industrializado. Então, a gente agradece aí a possibilidade de todos estarem participando, um assunto de fundamental importância, e que nós vamos estar aí discutindo na próxima segunda-feira. Deputado Escavenato. Tenha a palavra, deputado Dilmar. Bom, eu quero te parabenizar pela iniciativa e confirmar que realmente o Sudeste Paraná, onde há uma presença forte de frigoríficos de aves, frigoríficos principalmente de aves, mas também de suínos, que é um problema recorrente e que muitas vezes o produtor, especialmente em relação a aves, fica sem uma ação clara, fica uma pressão sobre os municípios, que também não sabem muito bem como resolver esse assunto. Então, acredito que precisa um debate para que o Paraná se organize de uma forma melhor, atingindo objetivos em relação à sanidade e em relação à própria economia, que poderá se buscar algum caminho até para atenuar alguns prejuízos de produtores. É, realmente, o Sudoeste e o Oeste do Paraná hoje são os maiores produtores na cadeia e os maiores unidades frigoríficas localizadas nessas regiões e realmente traz uma grande preocupação esse assunto aí ao produtor rural. Deputado Guto, tem a palavra. Deputado Esquadrnato, eu gostaria de elogiar a vossa iniciativa. E aqui fica a título de sugestão, talvez convidar a Sanepar e a Compagás também, porque há projetos que a vossa senhora conhece muito bem no ramo de energia. E essas carcaças, há todo um trabalho também de alguns frigoríficos, que se utilizam dessas carcaças e outros elementos, miúdos, vísceras, que podem, em alguns casos, gerar energia. Quem sabe podemos também ter aí uma grande contribuição dessas empresas, que já tem uns projetos de engenharia muito bem construídos nessa área. Eu acho que vale a sugestão para que a gente também possa conhecer melhor quais são as novidades na matriz energética vinculada ao segmento de engenharia de animais. Realmente é muito importante a sua colocação, deputado. Uma vez que hoje o Paraná, com essa quantidade aí de animais nas propriedades rurais, tem a preocupação também de que as propriedades se tornem autossuficientes aí na produção de energia. E, logicamente, com os biodigestores, a produção dos gases consegue-se gerar energia e utilizar esses gases aí para os equipamentos aí das propriedades rurais. Então, nós vamos incrementar o convite aí a Compagás, principalmente pela necessidade de poder participar. E é importante que está sendo, nós temos tido informações aí de muitas universidades que têm feito estudos e poderão ter a oportunidade de colocar esses estudos aí para toda a comunidade do Estado do Paraná. Quem pediu a palavra? Eu, Márcio. O deputado Márcio. Não, só rapidamente lembrando que o Paraná livre de aftosa sem vacinação não é unanimidade dentro do setor da agropecuária. Então, é um debate bastante grande. O deputado Anibeli fez duas audiências públicas bastante grandes e ainda não existe um consenso. Então, acho que parcimônia, calma, que o Paraná já tem expandido os seus mercados e vendido bastante. Temos que tomar muita cautela e aprofundar esse debate. Obrigado. Com certeza, todos os assuntos que dizem respeito aí à sanidade animal tem que ser muito bem discutido, porque o retrocesso em muitas decisões fica difícil. Então, nós reafirmamos aí esse convite para que todos os produtores rurais possam estarem atentos ao resultado dessa primeira audiência pública tratando da destinação das carcaças dos animais mortos nas propriedades rurais. Muito obrigado, senhor presidente.